A longa viagem de trem Peppa e sua família estão tomando café da manhã. Qual o problema, Papai Pig? Eu terei que fazer uma longa viagem a trabalho. Nós podemos ir também? É a trabalho, Peppa. É uma longa, longa viagem de trem. Tchú-tchú! Podemos ir, por favor? Não será divertido. Eu estarei testando concreto. Eu preciso saber a densidade relativa da massa para calcular os vazios no agregado. Eu preciso saber isso também. Ah, o que a mamãe Pig pensa disso? Eu acho uma ótima ideia. São... ...em outro país. Por favor, Papai Pig. Esta é a estação.